E aí pessoal, beleza? Tô aqui na residência do Roberto Eide Estamos dando uma ajustada na Mirage Eu coloquei esse afastador aqui no Moto Capital Essa Cicibar Mas eles colocaram um parafuso muito curto Então ele... Caramba, passei Tá com a loquitagem, passei o dedo Enfim, aí o Roberto me ajudou Colocou dois parafusos maiores Porque esse daqui com a trepidação a porca escapou Era uma porca bem vagabunda Aqui, ó Bem vagabunda mesmo Com a trepidação ela vai escapando E tava sem arruela A gente colocou aqui a arruela E verificamos aqui A parte elétrica dela Essa bateria já foi substituída Fizemos aqui, ó Tava tudo desencapado A gente encapou tudo novamente A ECU da moto Ela tava ao contrário Ou seja, essa é a posição correta, né? Vem o chicote aqui por trás Eu encapei tudo aqui também Porque ela tava abrindo assim Por isso que dá muito problema elétrico também Na sua moto Enfim, coloquei aqui na posição correta E isolei aqui também Só que ela não tá encaixando aqui perfeitamente Tá vendo? Então a gente vai deixar ela Mais ou menos aqui Pra não ficar trepidando muito E olha isso daqui, ó Tá vendo? Tá vendo aqui que ela já tá comendo? Isso daqui, galera É o maior causador De problemas elétricos na sua moto Então assim Periodicamente você pegar E dar uma olhada Uma verificada Eu acho que é interessante Coisa simples Você só vai tirar essa capinha Vai tirar Remover o banco Vai isolar Né? E ver como que tá a situação Tá vendo? Ela ia comendo tudo De repente ia me deixar na mão aí Eu que tô pensando em fazer uma viagem Removemos aqui também o tanque Verificamos aqui a parte Mas é isso Todo cuidado aí Aí galera, mais uma descoberta aqui Nesse fusível aqui Que fica junto com esse daqui Que o fio tá desencapado Que a gente vai Fazer uma solda melhor Olha o que eu descobri Eu tava olhando Abri aqui a caixinha E tava olhando o fusível Não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele já estava Pra queimar O que dá também muita pano elétrico Aí nas motos Vou tentar aproximar Eu não tô vendo como é que vai ficar Mas Se você conseguir identificar Você vai perceber Que ele tá um pouco derretido Aconteceu bastante também No moto capital A gente rodou Uma hora e meia Eu procurei ficar Em uma área Onde pegava mais vento Só que quando chegou Do moto capital O moto tava muito quente Muito quente mesmo E você sabe que Circuito elétrico Não combina Com o calor Porque o calor Ele derrete E ele Dificulta a passagem Da energia Então É bom aí Revisar periodicamente A parte elétrica Da sua moto Pra não ficar no prédio Aqui ela já tem Já um Inclusive reserva Apenas troquei De lugar já E já vou correr atrás De um reserva desse Isso aí Pessoal Só finalizando aqui Já tá tudo bem No local Deixei ele desse lado Com o chicote Passando do lado de dentro Pro fusível Poder ficar É Fixo aqui Ó Não ficar balançando muito Só que esse O chicote Que ele tá bem isolado Ele vai ficar Chacoalhando aqui E com o tempo Ele pode Rever a Variar o chicote Mas Eu vou sempre Dar uma olhada Aí sempre que possível Terceiro Não ficar balançando muito O chicote A A A A A A A Transcrição e Legendas por Quintena Coelho